Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí, simplesmente como Larissa Manuela do mundo do Trap, tá ligado? E hoje tamo aqui pra trazer aquele videozão pra vocês aí, com várias e várias notícias, mas eu estou numa sede Vou falar a real pra vocês, eu bebo tipo uns 10 litros de água por dia, mano Sério, eu contei, eu bebi 38 garrafinhas de água dessa, da hora que eu acordei até a hora de dormir, mano Mas hoje tamo aqui pra trazer aquele videozão, com várias e várias notícias relacionadas ao mundo do Trap pra vocês, tá ligado? E temos muitas notícias aí, relacionadas a 21 Savage, Justin Bieber, tá ligado? Ozuna, Blueface, YG, G-Eazy e também MC Lan e Ja Ruley, tá ligado? Então, vamos começar com o vídeo, mas tá ligado, segue nós no Instagram, nas minhas redes sociais aqui do lado E também segue nós no Instagram de Trap, mas também não deixe de se inscrever no canal pra ficar ligado em tudo Então, vamos começar com o vídeo Primeira notícia que eu trago pra vocês é referente ao nome de Blueface, YG e G-Eazy, tá ligado? O que eu trago pra vocês, o bagulho é o seguinte Os dois estão gravando, os dois não, né? Os três, né tiozão? Os três estão gravando um videoclipe novo pra gente aí, rapaziada Sim, vou deixar alguns trailers pra vocês aí na frente pra vocês verem a noção do tipo de música Porém, rapaziada, é cogitado pra ser um hit muito, mas muito, mas muito grande Eu tô com um ator psicólogo e você tá doido, isso aqui é de tanto tomada não nem sem colher, tá ligado? Mas enfim, foi revelado pra gente que essa música vai sair, mano, pode ser uma pegada de um hit muito e muito e muito grande mesmo, tá ligado? Por que, rapaziada? O Blueface tem conquistado cada vez um espaço maior na cena no ano de 2019 E o YG também já está consolidado durante um tempo, o YG também já tem o seu espaço Ou seja, juntou três artistas aí que estão com números grandes ou já tiveram números grandes Podemos aí ter o que? Hits Então, vamos ver como é que vai ser a pegada desse som aí e dessa gravação de videoclipe Eu vou deixar pra vocês um pedacinho aí pra vocês terem noção do que que tá pegando, tá ligado? Eu vou deixar pra vocês isso aí Agora eu venho falar pra vocês um pouco sobre o videoclipe de Tueno Onsabag, tá ligado? O que que acontece? Pra vocês que não sabem o que está acontecendo com o Tueno Onsabag Vai bater na puta que barilha Pra você que não sabe o que está acontecendo com o Tueno Onsabag, o que é o seguinte, tá ligado? Ele foi preso pela imigração dos Estados Unidos, rapaziada Cogitado sim, cogitado sim de ser uma pessoa que viveu lá no Reino Unido E se tornou um ilegal nos Estados Unidos Estava vivendo lá e tudo mais e esse tipo de coisa E beleza, rapaziada, ele foi preso pela imigração Está respondendo aí por alguns crimes que cometeu também nos Estados Unidos Mais precisamente ali em Atlanta, tá ligado? E daí o que que aconteceu? Nesse mesmo tempo ele soltou o videoclipe da música A Lot, tá ligado? Juntamente com o J. Cole E mano, é uma música muito foda Com o videoclipe todo também muito foda, tá ligado? Com várias e várias representações e esse tipo de coisa E mano, um bagulho bem diferente, tá ligado? Eu particularmente gostei do videoclipe Mas a real é que eu venho trazer pra vocês que ele bateu números muitos e muito e muito grandes, tá ligado? Mano, o videoclipe bateu cerca de 19 milhões de views em menos de uma semana, tá ligado? Ou seja, foi um videoclipe muito, mas muito bem aceito, tá ligado? Pela rapaziada e consequentemente a gente tem a sua aceitação muito grande também no decorrer do tempo É claro que a prisão de Twin One Savage ajudou bastante, mas bastante mesmo assim Pra que ele crescesse, porque o nome do cara foi parar em todos os portais de notícias Mas sim, não tiramos o mérito de uma música muito foda que faz parte do álbum também A Yen Awaz, tá ligado? Então, mano, vamos ver como é que vai ser o decorrer desse videoclipe aí Porque ele é brabo, é brabo demais Vim trazer pra vocês também uma notícia relacionada ao MC Lan, tá ligado? Mas aí você me pergunta o que que MC Lan está fazendo no seu canal, Marco? O seu canal não é de rap gringo, tá ligado? Quem fala de nacional é o Charles Santos, que não sei o que lá Mas hoje eu posso falar de MC Lan pra vocês aqui O que acontece? Vim trazer pra vocês que MC Lan se trombou aí E está produzindo muita e muita coisa Juntamente com um dos maiores artistas relacionados à cultura do hip hop Na gringa aí E no contexto mundial também, rapaziada Particularmente venho falar pra vocês de Ja Ruley, tá ligado? Aquele cara que emplacou essa música que leva o nome de Clapback aqui Que eu acredito que vocês já tenham ouvido Se você não ouviu, você viu aí como instrumental de roda de rima, de batalha Vou deixar passar pra você aqui agora Mas enfim, rapaziada É uma cena muito foda, tá ligado? Você vê que o que? O MC Lan tá colando com o Ja Ruley, rapaziada Colou realmente ali, trombou ele no aeroporto de São Paulo ali E tudo mais E provavelmente vai trazer muito trabalho pra gente relacionado à cultura do trap E do hip hop em si Dos dois juntos, tá ligado? Fico muito feliz em saber isso Porque, rapaziada Uma conexão com a gringa, tá ligado? É um bagulho que não é todo artista que consegue fazer MC Lan se demonstra aí Muito foda Em tudo aquilo que ele faz Seja o funk, cês sabem Que o cara era tipo o meu canal, tá ligado? Trazia uma música por dia, tá ligado? No bagulho Então, tipo assim, mano O bagulho é bem foda Fico feliz demais Em saber que o Ja Ruley aí Conseguiu sim ter um contato com o MC Lan Na verdade, o contrário Mas enfim E, rapaziada Eu vou deixar uma sequência de stories pra vocês No qual mostra a relação dos dois aí Relacionado a artistas e produções musicais E esse tipo de coisa Eu vou deixar pra vocês O que é isso? É o R.U.L.E. Tonight, baby We live At the motherfucking toy room Come through Party with your boy You know how we do At Brasile Brasile We're out here With the bars, man You know what I mean? The Vinny Face first What you're saying? Yeah We're coming, bro All day, jeng New York City, MC lá MC lá, New York City, nigga, we're chiding up MC lá, New York City, nigga, we're chiding up We on these streets tonight About to head to my gang E agora eu vim trazer pra vocês uma notícia relacionada ao nome de quem aqui no canal de Justin Bieber. Isso mesmo, vou falar de Justin Bieber aqui pra vocês hoje. Mas que você... Nossa, que que você tá falando de Justin Bieber num canal de trap? Nossa, Marco, você tá mudando suas origens. Não, rapaziada, calma aí que eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo. E perdoe esse barulho aí em cima porque tá foda. O pessoal tá fazendo uma obra aqui. Eu nunca vi uma obra pra demorar tanto tempo, essa porra. Mas o que que acontece? Eu trago pra vocês uma notícia relacionada ao Justin Bieber juntamente com o rapper latino que leva o nome de Ozuna, rapaziada. O que que aconteceu? O Ozuna tá foda no bagulho, tá ligado? O Ozuna tá, mano, quebrando a boca do balão no bagulho. E muita coisa tem acontecido aí com o Ozuna. E o que aconteceu foi que ele quebrou o recorde do Justin Bieber referente a bilhões de views. O que aconteceu? Ele basicamente emplacou mais de 7 músicas aí com 1 bilhão de views, tá ligado? Com mais de 1 bilhão de views. Então, mano, então, mano, o bagulho é esse, tá ligado? Ozuna acaba de emplacar aí mais de 1 bilhão de views em todas as suas produções. E acaba de passar o Justin Bieber também, né, rapaziada? Então, vamos ver aí. Não tirando o método de Justin Bieber como um artista, mas sim, o Ozuna agora conseguiu passar a sua marca. E temos músicas aí, por exemplo, como Te Bote Remix. Acho que é isso mesmo que fala. Que tem o Bad Bunny, o Ozuna. Temos também Ozuna Se Preparou, tá ligado? Se preparou. Temos também Escapaste Comigo, Ozuna Criminal, tá ligado? Ó, tô falando espanhol aqui no bazu, no bagulho, tá ligado? El Farsante e também temos Taki Taki com Ozuna também no bagulho, tá ligado? Enfim, também temos outras músicas aí. Enfim, agora temos o Ozuna aí, 7 barra 6, tá ligado? Com o Justin Bieber. Mas não tiramos o mérito do Justin Bieber mesmo que eu fale com toda brincadeira aqui com vocês. Realmente, a marca de 1 bilhão de views em uma música não é coisa que qualquer artista faz, não, rapaziada. Não é coisa que qualquer artista faz mesmo, tá ligado? Então, vamos ver aí qual que será o futuro de Ozuna, hein? Se ele vai bater mais músicas com 1 bilhão de visualizações. Será que é só ilusão? Será? Vamos ver, comenta aí. Mas, mano, quero que vocês comentem aqui embaixo, tá ligado? O que você acha aí do MC Lan juntamente com o Ja Rule, tiozão? Você acha aí foda demais essa junção aí do bagulho aí todo, tá ligado? Comenta aí também sobre esse Tuenu On Savage aí juntamente com a música Alot com mais de quase 20 milhões de visualizações em uma semana, tá ligado? Fala aí também do Blueface com esse novo videoclipe e também o Ozuna maior que o Justin Bieber, tá ligado? Comenta aqui que eu quero saber de vocês o que vocês têm a dizer, já comenta aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você quiser me acompanhar, me seguir e saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal, é só tu me seguir nelas. Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop, se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo. Então, até o próximo vídeo.